Repórter do Mato O prefeito Ares Esforçato Pela oportunidade que eles me deram De estar hoje sendo uma futura residente É um projeto que eu tinha de vida E eles me proporcionaram isso O meu projeto era o seguinte Eu precisava de uma quantidade de pacientes Um estudo para poder levar como um projeto Dentro da minha residência E aí eu fui conversado com a prefeitura E eles me deram essa oportunidade O Alexandre e o prefeito Ares Esforçato E deu certo o projeto? Deu certo, eu passei em segundo lugar na residência E a partir do dia 3 de março Eu já começo No Hospital Geral de Grajaú Nossa, que coisa boa Lá na Zona Sul de São Paulo E quanto tempo demorou mais ou menos? Eu fiquei 7 meses aqui trabalhando Com o pessoal Fiquei na unidade de saúde da família Da Conceição Dia de sexta-feira E de segunda-feira no Barnabés Que importância que foi esse projeto, hein? Foi o projeto da minha vida Que eles me proporcionaram Por isso que você veio aqui Agradecer pessoalmente O chefe de gabinete Alexandre, né? Infelizmente não tive a oportunidade De agradecer pessoalmente O prefeito Ares Certo Mas tenho certeza que o Alexandre Vai fazer as minhas palavras chegarem a ele Ah, pode ter certeza Chefe de gabinete Alexandre Que legal esse projeto, né? Muito bom Repórter do Mato A todos do Jornal Agora é Sério Eliane É uma alegria imensa Em nome do prefeito Ares Obrigada Dessa lei municipal 2043 e 2018 Que contempla As pessoas que precisam Os universitários que precisam De horas complementares E experiência também Dentro do poder público Então através dessa lei 2043 e 2018 Atenção você Que precisa de horas complementares Você pode protocolar Na prefeitura Essa solicitação E é uma alegria imensa Repito E digo aqui a você Muito sucesso Em nome do prefeito Obrigada E agora abriu um grande leque Para você Igual você já explanou Para os internautas Que Deus abençoe Amém Obrigada É só Assim, eu tenho muito A agradecer ao município Viu Ao prefeito Ares também Porque me deu essa oportunidade Espero a gente poder Estar aqui de novo Daqui dois anos Na hora que eu terminar Minha residência Estar aqui prestando Serviço de novo Para vocês Que legal Que bom Parabéns Parabéns mesmo Valeu Sucesso por vocês